Olá, meus queridos, tudo jóia? Cestou fortemente e, portanto, eu estou de volta com o Giro da Jana, em que eu comento alguma coisa que andou acontecendo na semana e que poderia ser algo de uma proposta de redação no Enem e em outros vestibulares, e o Jana Flix, em que eu indico filmes, documentários, leituras, aprofundamentos sobre esses assuntos. Bom, nesta semana não se fala em outra coisa que não nos desdobramentos daquele podcast A Mulher da Casa Abandonada. A propósito, eu até andei fazendo umas publicações lá no Insta Jana Rabelo sobre isso, como isso poderia aparecer numa redação, eventualmente até mesmo o que prestar atenção no podcast. Vai lá no arroba Insta Jana Rabelo e dá uma olhada na publicação. Mas, retornando, você deve ter visto notícias sobre esse podcast que conta a história real de uma família que explorou por mais de 20 anos uma empregada doméstica em condições análogas à escravidão. Eles foram até mesmo processados, porque fizeram isso nos Estados Unidos, mas a família fugiu, voltou para o Brasil, que é uma família brasileira, e se instalou num casarão de alto padrão na cidade de São Paulo. O crime prescreveu, lá nos Estados Unidos, eventualmente a mulher que era mantida em condições análogas à escravidão, conseguiu ser libertada, pediu ajuda e conseguiu ser libertada, mas a família ainda mora nesse casarão. Eu vou ser muito sincera com vocês, para isso eu vou lá na nossa outra câmera. Eu não tive estômago para escutar o podcast. O que eu sei do podcast foi por meio da mídia, por meio de amigos que me contaram. Essa questão da condição análoga à escravidão em trabalho doméstico é um tema delicado para mim, por motivos vários. Um dia a gente conversa sobre isso, então eu optei por não me expor a esse gatilho. Entretanto, eu acho que é um tema muito interessante para aparecer nos vestibulares, nas provas de redação e para a gente refletir sobre quão escravocratas nós ainda somos no Brasil de hoje. Então, a gente já vai começar com uma indicação. Óbvio, se você quiser, eu não dei conta, vale a pena escutar o podcast A Mulher da Casa Abandonada. Mas eu estou falando sobre esse podcast, não pelo podcast em si, mas por causa de um acontecimento recente. A polícia de São Paulo invadiu a casa na última quarta-feira, acompanhada da mídia e da nossa querida Luísa Mel. E aí eu queria só mostrar, por exemplo, uma notícia sobre isso, uma notícia que saiu recentemente na mídia. 20 de julho, atualizado dia 21 de julho, eu estou gravando aqui no dia 22, acabou de acontecer. O delegado-geral de São Paulo diz que Mulher da Casa Abandonada vive em condição análoga à escravidão. Lembrando que aqui ele está se referindo à dona da casa, que mantinha a sua empregada em condições análogas à escravidão. Eu não vou falar nada sobre o que esse delegado falou, porque eu tenho um negócio chamado responsabilidade jurídica, não quero ser visitada pelo senhor. Mas vale eventualmente ler a matéria que está na Folha de São Paulo, né? Na quinta-feira, ontem, ele afirmou ter feito uma confusão com o outro caso e pediu desculpas pelo erro na tipificação da investigação. É situação de abandono que a gente está apurando, está com um mandado de busca para isso. Então o que a gente observa? Talvez ainda haja resquícios de escravismo no Brasil, quando, por exemplo, as famílias se sentem à vontade para manterem pessoas em condições análogas à escravidão. Mas também, talvez, haja o resto de escravismo no Brasil, quando há uma normalização dessa exploração, ao ponto de algumas pessoas tratarem essa mulher criminosa como se fosse uma vítima. Ou, por exemplo, com as pessoas tendo coragem de fazer piada e meme com essa situação. Recentemente, dois jovens homens tiraram fotos na porta da casa com a cara pintada de branco, assim como, supostamente, a mulher da casa abandonada fazia com uma certa frequência. Eu vi outro dia um post em que se sugeria usar a rotina de skincare da mulher da casa abandonada. E aí eu me pergunto, as pessoas fazem muitos memes com a questão judaica, por exemplo? A gente pode se perguntar se não existe uma banalização da questão negra, da escravidão, aquilo que, por exemplo, a gente chama de racismo recreativo. Eu tenho até o livro ali, do racismo recreativo, depois eu o publico nas minhas redes sociais, porque eu acho que o racismo recreativo tem tudo a ver com a história. A exploração de temas delicados para as pessoas pretas e pardas com objetivos humorísticos, o que, na verdade, esconde um racismo, talvez, não tão velado assim, da sociedade brasileira. Outra coisa que eu acho interessante, além de ler a notícia sobre o delegado geral cometendo, talvez, um ato falho, não sei, a gente tem também um texto muito bem escrito, da Nina Lemos, que é uma articulista do portal UOL, Circo em torno de a mulher da casa abandonada abafa o crime de escravidão. E aqui, a gente tem duas discussões que eu acho interessantes e que podem ser retiradas desse contexto. Então, eu já vou até colocar aqui os dois temas de redação que eu vejo aqui dentro, tá? Então, a gente tem Numa Mulher da Casa Abandonada, o chamado Trabalho Escravo Contemporâneo, que pode ser tema, E eu também vejo ali, assim como a Nina Lemos, um circo em torno da questão que se desdobra numa banalização dessa questão. Então, a gente tem uma discussão sobre o sensacionalismo da mídia brasileira. E é disso, desses dois aspectos, que vem o Genaflix desta semana. Então, primeira indicação. Para refletir sobre o trabalho escravo contemporâneo, a minha indicação para vocês seria o documentário Precisão, tá? Tem completo no YouTube, é só procurar por documentário Precisão. É um documentário que foi feito em parceria entre a Organização Internacional do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. E, basicamente, traz uma série de entrevistas de pessoas que foram encontradas e libertadas, ainda bem, em condições análogas à escravidão. Por exemplo, eu queria mostrar para vocês aqui é o site das Nações Unidas, lembrando que a Organização Internacional do Trabalho está ligado às Nações Unidas. Documentário sobre o Trabalho Escravo no Brasil é exibido na Espanha. E aqui você encontra facilmente no YouTube e também no site das Nações Unidas, tá? São depoimentos de trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. Uma outra indicação que eu acho que tem tudo a ver com a discussão é o fato de, talvez, a mídia brasileira ter se excedido nessa cobertura, né? A gente teve uma cobertura ao vivo da casa sendo invadida pelos policiais, a exposição de indivíduos que não tinham nada a ver com a história. É um caso que não está aberto, não faz sentido a gente ainda continuar expondo essa questão e explorando com fins midiáticos e comerciais, obviamente, esse aspecto. E aí eu fico pensando se não há ali uma discussão sobre o sensacionalismo da mídia e, ao mesmo tempo, esse punitivismo que caracteriza principalmente a mídia ligada ao crime no Brasil. Por exemplo, o nosso querido da pena que disse ao vivo que aquela mulher que tinha explorado a outra se tratava de uma vítima. Então, eu começo a pensar sobre a noção de sociedade do espetáculo, que é até o nome do livro do Guy Debord. Tem até um filme de 1967 produzido pelo Guy Debord. Difícil o filme, viu? Então, o conceito de sociedade do espetáculo, do Guy Debord, essa sociedade que é mediada sempre por imagens, e se a gente junta a noção de sociedade do espetáculo, do Guy Debord, com a noção de indústria cultural, do pessoal lá da escola de Frankfurt, o Adorno e o Horkheimer, por exemplo, a gente pode pensar na mercantilização da imagem, principalmente da imagem do sofrimento negro, a banalização do sofrimento das pessoas negras no Brasil, e o quanto isso é lucrativo para a mídia. Então, temos ali uma referência mais filosófica, digamos assim. Mas se você quiser assistir a alguma coisa que, na minha opinião, explora tudo isso junto, é um dos melhores, se não o melhor episódio daquela série Black Mirror, que é o episódio White Bear, ou Urso Branco. Então, se der, você vai assistir lá Black Mirror, o episódio Urso Branco White Bear. Não posso contar muito sobre esse episódio, porque se não dou um spoiler, ele tem um super plot twist, e o plot twist faz toda a diferença. Quer completar a sua leitura? Temos dica também. O site Politize, que é um dos meus sites favoritos para juntar informação e opinião, tem um texto bem legal sobre a relação entre White Bear, o episódio Urso Branco, e a espetacularização da política brasileira. Maravilhoso! Na verdade, toda essa série é muito interessante, porque eles usam episódios de Black Mirror para analisar a política brasileira. Então, vale a pena procurar no Politize, Política e Black Mirror, número 2, que é o segundo texto dessa série. Ursinho da Inocência. E, por último, já que a gente sempre faz um serviço completo, temos um testaço maravilhoso da revista Cult sobre a sociedade do espetáculo. Então, gente, eu acho que eu já falei aqui algumas vezes os meus veículos comunicativos favoritos, mas não custa repetir. Eu amo a revista Cult, Amo o jornal Nexo, amo o Politize, uma série de jornais estrangeiros que têm edições brasileiras, o El País, a BBC Brasil, o Deutsche Welle. Faz um favor, coloca aqui embaixo quais são os seus veículos comunicativos favoritos, e quais são os temas da atualidade que você gostaria que eu abordasse aqui no giro da Jana barra Jana Fix. A gente se vê no nosso próximo vídeo no canal. Até!